Salmo de número 1 Amém? Amém! Bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes sem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Eu quero convidar você a meditar, nesse versículo aqui do Salmo de número 1, eu gosto muito, porque ele fala sobre eu e você ser bem-aventurado diante da presença de Deus. E ele nos faz lembrar aonde nós buscamos conselhos, aonde está aprontada, aonde está fundamentada a nossa maneira de viver. Será que é na Palavra de Deus? Será que é em Cristo Jesus? Aonde está aprontada? Aonde está aprontada a nossa maneira de viver. Nós estamos aqui nessa manhã para celebrar, não é verdade? A Santa Ceia. E é sempre um muito prazer que nós fizemos isso, porque para mim e para você é um privilégio poder sentar na mesa com Jesus, poder fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. E isso é uma alegria muito grande, é o momento de eu e você pular, jubilar na presença de Deus, porque, pode ver, não é todo mundo que é convidado, não é todos que podem participar, não são todos que têm essa oportunidade, esse prazer de estar aqui, nessa manhã. Então, para mim e para você é uma alegria muito grande, é o momento em que eu e você podemos abrir o nosso coração e agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer o Espírito Santo, porque nós temos essa oportunidade. essa oportunidade, de repente, o nosso vizinho, ele não tem ainda, mas eu e você temos essa oportunidade, nessa manhã. De fazer parte daquele que morreu, ressuscitou e venceu a morte. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, queremos te dar graça nessa manhã, Deus. Exaltamos o teu nome, Deus. Porque reconhecemos que Salvador é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E nós queremos, Deus, glorificar o teu nome, queremos entregar a nossa vida na tua presença, dizer que tu és santo, que tu és digno, que tu és poderoso, que tu és o nosso Salvador, o bem dos reis, o príncipe da paz, aquele que pode transformar as nossas vidas. E nós queremos glorificar o teu nome, Senhor. Deus abençoe-se, Senhor. Nos prepara, Deus, para sentar o mesmo, Senhor. Amém. Oh, Deus, lava o nosso coração e a nossa mente. Amém. Deus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Amém. Obrigado por essa manhã, Deus, que nós estamos aqui, meu filho, para celebrar o teu nome, que está acima de todos os nomes. Aleluia, Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Quero te convidar a paz e o Senhor Jesus. Amém. 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 Aplausos Nós estamos estreando a temporada do Coral este ano Que você está muito convidado a pagar o preço De passar o outono, o inverno, a primavera e o verão com a gente Às terças-feiras, das sete às oito Amém? Se você sonhou em cantar, se você pensa que não canta, pode ver Que Deus vai fazer um milagre Amém? Fala para o teu irmão assim, ó Deus vai fazer um milagre Eu vou te aguentar cantando Amém Eu te louvarei, Senhor De todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor De todo o meu coração Da presença dos canjos a ti Cantarei com o olhos Da presença dos canjos a ti Cantarei com glória Eu te louvarei, Senhor De todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor De todo o meu coração A presença dos santos a mim Cantarei com glória A presença dos santos a mim Cantarei com glória Eu te louvarei, Senhor De todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor De todo o meu coração A presença dos santos a mim Cantarei com glória A presença dos santos a mim Cantarei com glória A presença dos santos a mim Cantarei com glória Cantarei com glória A presença dos santos a mim Cantarei com glória Cantarei com glória A presença dos santos a mim Cantarei com glória A presença dos santos a mim Cantarei com glória A presença dos santos a mim Cantarei com glória 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 Cantarei com glória